Música O presidente da Câmara de Campinas, vereador Luiz Rossini, fez a entrega de um cheque simbólico no valor de R$ 17,5 milhões ao Poder Executivo, referente à devolução de parte do duodécimo recebido durante o ano pelo Legislativo. O valor já está depositado nos cofres do município, que é do próprio orçamento da Câmara. Segundo Rossini, a destinação dos recursos da Prefeitura foi possível pela economia feita nos gabinetes pelos parlamentares e funcionários da Casa. A Câmara tem gasto e utilizado o recurso público com muita seriedade, com economicidade. Isso é fruto do trabalho de aprimoramento dos controles, dos processos que economizaram esses recursos. Então é um resultado de um trabalho coletivo, dos vereadores e também dos servidores da Casa. Com esses R$ 17,5 milhões que nós estamos doando para a Prefeitura, é doando, porque esse recurso é um recurso próprio do orçamento da Câmara. Então, se sobrou, a gente doa para a Prefeitura. Neste ano, foram R$ 30,5 milhões que a Câmara conseguiu economizar e doar para a Prefeitura, para a Prefeitura utilizar para aprimorar os serviços públicos, que vai beneficiar a população. É importante ressaltar que esse dinheiro é fruto de uma gestão responsável na Câmara Municipal, que conseguiu equacionar, reduzir os custos. Nós temos aí um esforço para fechar as contas do município em dia, para manter os pagamentos em dia dos fornecedores e das obras. E, sem dúvida, esse recurso vem em excelente hora. A finalidade de todo o repasse doado ainda vai ser discutida pelos poderes executivo e legislativo. Nós vamos, a partir de agora, conversar com o Legislativo, com o presidente Rossini, e com os 33 vereadores, para discutir qual a destinação que a Câmara Municipal entende prioritar nesse sentido. O vereador Juscelino da Barbarense também esteve presente na entrega. Eu vejo assim como isso é muito sensato, porque, afinal de contas, todo o dinheiro da Câmara ou da Prefeitura é dinheiro do contribuinte. Isso mostra que nós temos respeito com o dinheiro do contribuinte. E também parabenizar o presidente pelas condições que ele leva à Câmara, do bom relacionamento com todos os vereadores, agradecer a todos os vereadores e todos os funcionários da Câmara que contribuem para isso, porque sem isso nós não conseguiríamos economizar. Então, isso mostra responsabilidade, tanto do presidente, quanto dos vereadores e quanto dos servidores da Câmara que respeitam o dinheiro público. Com o repasse de 2023 feito ao Executivo de R$ 30,5 milhões, nos últimos 10 anos, a Câmara doou mais de R$ 205 milhões aos cofres da Prefeitura. O valor do orçamento da Câmara de Campinas, assim como de todas as demais câmaras no Brasil, é estabelecido pela Constituição Federal e é limitado em 4,5% da receita tributária ampliada efetivamente realizada no ano anterior. E o Legislativo Campineiro, por opção própria, ficou abaixo do limite. A Câmara teria direito a um orçamento superior a esse que a gente tem, mas a gente tem procurado utilizar para aquilo que é necessário para o funcionamento da Câmara, para criar as condições estruturais para que os vereadores possam exercer seu mandato e prestar o melhor serviço à população. Mas sempre com essa perspectiva de economia. A nossa Câmara não é uma Câmara perdulária. A gente utiliza o recurso necessário para que ela cumpra o seu papel. Legenda Adriana Zanotto